Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a cidade de Porlesa, no norte da Itália, um passeio que eu fiz de um dia. Me acompanha aí. Para aquelas pessoas que não se inscreveram no meu canal do YouTube, por favor, façam agora, curtam a página, façam seus comentários, eu respondo para todo mundo. E também me sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu faço posts diários de interesse de todos vocês, sobre dicas, hobbies, esportes, artigos diversos, passeios e muito mais. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que vão viajar é aproveitar intensamente a viagem, ainda mais quando é para o exterior, vocês estão pagando em dólar, em euro, em libra, vocês não vão lá para dormir, né pessoal? Acordem cedo e aproveitem ao máximo o país. Quando voltar para o Brasil, vocês podem dormir à vontade, que vocês vão pagar em real, pelo amor de Deus. Então vamos lá, conheça um pouco mais sobre a cidade de Porlesa, que fica a só 7 quilômetros da Suíça. Uma tremenda dica para vocês. Como pode ver, sai de um lugar meio feio, da cidade de homenagem. Olha a vista do estacionamento do rosto, cara. Coisa para deixar qualquer um deprimido, né? Ir para qualquer lugar no lago de Como é para deixar os olhos em êxtase, pelas paisagens e vilarejos ao redor do lago e montanhas. São somente 13 quilômetros do rosto e até a cidade de Porlesa, passando pelo lago de Piano. Olha só que maravilha! Muitos fazem este passeio caminhando ou de bike. O lago de Piano é muito pequeno, mas a natureza circundante é de beleza rara. Além de plantas e flores, você também pode ver muitos animais, como cisnes, patos, e se você tiver sorte, alguns cervos. Chego na cidade de Porlesa, estaciono neste local antes do túnel. Seguindo por esse túnel, mais 8 quilômetros até a divisa com a Suíça. E depois, mais 9 quilômetros, você chega na cidade de Lugano, na Suíça. Enfim, um passeio imperdível. Depois de 3 quilômetros, por uma boa estrada, cheia de curvas, eu chego aqui nesse lago, chama Lugano, e a cidade é Porlesa. Esse lago de Lugano, ele faz a divisa com a Suíça. Muito lindo esse lago, muito grande. Vamos lá, explorar um pouco. Porlesa é uma pequena cidade no norte da Atália, região da Lombardia, província de Como. Tem pouco mais de 5 mil habitantes. O melhor de Porlesa é a sua bela vista do famoso lago de Lugano, localizado entre o sudeste da Suíça e o norte da Itália. O lago está situado entre o lago Maggiore e o lago de Como. Eu vou deixar vocês agora, curtindo o lago de Lugano e a bela cidade de Porlesa. Música Por hoje é isso pessoal, espero que tenham gostado. Por favor, aproveitem essa dica de aproveitar essa viagem para Porlesa, separar um dia completo, sair de Porlesa, vai até a divisa da Suíça, beirando o lago de Lugano, mais uns 8 quilômetros até a cidade de Lugano, que é maravilhosa. Aproveitem ao máximo essa experiência desse local que é um encanto. Então é isso pessoal, até a próxima viagem de algum lugar da Europa para vocês. Forte abraço. Música Música